Olá, Samosa, eu sou de lá, eu sou daqui Do lado do meu sertão de São Paulo, do Botegi Samosa, eu sou de lá, eu não sou daqui Sou lá do meu sertão de São Paulo, do Botegi E lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem bem perto da Santa Rita E lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem bem perto da Santa Rita Tem muito engenheiro, tem muito codô Tem muito motorista, tem muito operador Tem muita menina, da mão do corró Tem muito safoneiro e cada cação do melhor Tinha Chico Alves, tinha Zacaria Tinha Zé Calixane, tinha Jeremio A Tico Peguerente, não anda no sapato Tem Zé de Pepé, tinha cação Tem manegado, tem manegado Tem senhor, parece que Luzia que é o nosso afinador Tem manegado, tem senhor, você e o Cicu Luzia Que é o nosso afinador Seu nosso sou de lá, eu não sou daqui Do lado do meu sertão de São Paulo, do Botegi Seu nosso sou de lá, eu não sou daqui Sou lá do meu sertão de São Paulo, do Botegi E lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem lá perto da Santa Rita E lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem bem perto da Santa Rita Tem muito engenheiro, tem muito doutor Tem muito motorista, tem muito operador Tem muita menina, dá muito forró Muitos são foneiros e cada cação do melhor Tinha Chico Alves, tinha Zacaria Tinha Zé Calixane, tinha Jeremio A Tico Peguerente, não anda no sapato Tem Zé de Pepé, tinha cação Tem manegado, tem manegado Tem senhor, parece que Luzia que é o nosso afinador Tem manegado, tem senhor, parece que Luzia que é o nosso afinador Tem manegado, tem senhor, parece que Luzia que é o nosso afinador Tem manegado, tem senhor, parece que Luzia que é o nosso afinador Um alazão especial pro meu irmão Laliuco Que se encontra no Macapá em toda a região Simbora São Paulo, do Botegi Esses são os velhinos do forró Um abração pra Rafaela, Luana Rafa, as gatas que se encontram aqui no momento, viu? Lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem bem perto da Santa Rita Lá no meu lugar tem uma coisa bonita Tem uma linda barragem bem perto da Santa Rita Tem muito engenheiro, tem muito doutor Tem muito motorista, tem muito operador Tem muita menina, tem muito forró Tem muito salvo nele, cada canção tá melhor Tinha Chico Alves, tinha Zacaria Tinha Carlissane, também tinha Jeremia Compatinho, tem gereno, tomada no sapato Tem Zé de perpetuinha, canso de manegado Tem manegado, tem senhor, compatinho, com Luzia que é o nosso afinador Tem manegado, tem senhor, com Luzia que é o nosso afinador Um abração pra Juliana Que se encontra aqui também E um beijo a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, viu? Para que tem muito forró por aí de mim Um grande abraço pro grupo Divulgações, gatinhos do forró Esse não pode ficar de fome Não Ah, o sanfoneiro vai arrochar Esse é pé de cérebro E a barragem que eu falava já choveu, agora encheu Por nossa felicidade, por nossa senhora e Deus E a barragem que eu falava já choveu, agora encheu Por nossa felicidade, por nossa senhora e Deus Encheu, encheu, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Você vai lá na barragem, vai tomar seu belo banho Só se vê a juventude juntando aquele pingão Ela é campo grande naquela churrascaria Se você levar dinheiro já não quer voltar mais não No meio da enxurrada, só se vê a mulherada Só jogando canga-pé Você vai lá, vai passar o dia inteiro Na frente do permeleiro, mas não conhece quem é Encheu, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Encheu-se, senhor Encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, empinhão e motorista, torista, operador Você vai lá na barragem, vai tomar seu belo banho Só se vê a juventude juntando aquele pingão Ela é campo grande naquela churrascaria Se você levar dinheiro já não quer voltar mais não No meio da enxurrada Só se vê a mulherada só jogando canga-pé Você vai lá, vai passar o dia inteiro Na frente do permeleiro, mas não conhece quem é Encheu, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Seu, senhor, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador E quero dizer pra vocês que logo mais Tem a autoria dos gatinhos do forró, viu menino? E a barragem que eu falava já choveu, agora encheu Por nossa felicidade, por nossa senhora e Deus E a barragem que eu falava já choveu, agora encheu Por nossa felicidade, por nossa senhora e Deus Encheu, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Você vai lá na barragem, vai tomar seu belo banho Só se vê a juventude chutando aquele pingão Vela e Campo Grande, naquela churrascaria Se você levar dinheiro, já não quer voltar mais não No meio da enxurrada, só se vê a mulherada Só jogando canga-pé Você vai lá, vai passar o dia inteiro Na frente de um vermelheiro, mas não conhece quem é Encheu-se, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Encheu-se, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Você vai lá na barragem, vai tomar seu belo banho Só se vê a juventude chutando aquele pingão Vela e Campo Grande, naquela churrascaria Se você levar dinheiro, já não quer voltar mais não No meio da enxurrada Só se vê a mulherada, só jogando canga-pé Você vai lá, vai passar o dia inteiro Na frente de um vermelheiro, mas não conhece quem é Encheu-encheu-se, encheu-se, senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador Seu, 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 senhor Quem foi que fez a barragem? Foi o doutor, engenheiro, foi pinhão e motorista, torista, operador E quero dizer pra vocês que logo mais Tem a autoria dos gatinhos do forró, viu menino? E a música da vaquejada novamente, é? Simbora, bebê Tchum da sanfona Puxa aí, meu filho Se é sucesso e depressão, viu menino? Chama Vamos que vamos aí, meu filho Vamos fazer de uma partinha do sucesso que meu velho deixou pra mim E pra meus irmãos e pra meus amigos, ok? Você já foi, você precisa ir Na vaqueja de São Paulo, do Ponte Rio Você já foi, você precisa ir Na vaqueja de São Paulo, do Ponte Rio Você já foi, você precisa ir Na vaqueja de São Paulo, do Ponte Rio Você já foi, você precisa ir Na vaqueja de São Paulo, do Ponte Rio Você vai ver moça bonita no cor Arrastando os focotões e vai até o sol Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Ei, da povão! Na vaquejada de São Paulo do Potengi É 45 de agosto, mas esse ano não deu não Não deu pra fazer a vaquejada Mas vamos cantar o meio da música da vaquejada de longe E vai voltar se Deus quiser É nóis, vamos misturar Você vai ver a vaqueirama atrás de um gado Derrubar uma boiada na poeira, não levantar Vai ver a moça bonita no corró Arrastando os mocotó e vai até o toalha Você vai ver a vaqueirama atrás de um gado Derrubar uma boiada na poeira, não levantar Você vai ver a moça bonita no corró Arrastando os mocotó e vai até o toalha Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi Você já foi, você precisa ir Na vaquejada em São Paulo do Potengi E aí vai um abração pra todos vocês E mais em quatro da vaquejada também Do forró, viu? Simbora Gil, puxa tuas melhores, meu filho Simbora Vem cansar, vem Chate, se arrochar Arribarinho Comecei até amanhecer o dia, viu Marlene Comecei agora, viu? Chama, vai Daqui a pouquinho tem a autoria dos gatinhos do forró Simbora, meu filho, balança Vocês estão morrendo de inveja, né? Porque eles estão aqui no forrózinho, pé de serra Arrocha, bebê Afaste o sofá, os cabelos e vamos dançar Na minha casa dá sobra um espaço Veio de mim em pé, nada Deveveja pra você Na minha casa dá sobra um rei Sala tudo na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Deveja, você bota a vinha de fora Nosso amor não demora A gente joga com a tete Mas a minha casa não demora A gente se ria, a gente chora A gente se diverte Sozinha de fora Nosso amor não demora A gente joga com a tete Pode vir de mal e cuia, pô Eu não vou estar nem aí Nosso amor tá convicado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de maligua e amor Eu não vou estar nem aí O povo, nosso amor tá confiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém se torna Ô, seu fonevel, se não, é chuga seu fonevel A galera de Rui Lamos, aquele abraço São Paulo do Potenzinho Eloide Souza, Barcelona, Santo Tomé Santa Cruz, meu irmão Dedé Aquilo abraço, Macapá Norlico, Motoboy, a Roça, meu filho E a galera de São Paulo do Potenzinho balançando Ei, ei Da minha casa tá sobrando espaço Eu de mil e pedaço, reverência pra você Minha casa tá matando rei Sabra, tô na parede, amor, pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Deixa você botar as asinhas de fora Nosso amor não demora Nosso amor não demora, logo acontece Mas nossa casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Asinhas de fora Nosso amor não demora, logo acontece Pode vir de mal e puro e amor Eu não vou tá nem aí O nosso amor tá conquistado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mal e puro e amor Eu não vou tá nem aí O nosso amor tá conquistado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Uma lozão especial pra divulgação dos gafinhos do forró Vamos curtir, vamos compartilhar Vamos se inscrever no YouTube Assinar o sininho Que é muita pressão, menino Segura, vai Se não faz isso Se não É pra quebrar, menino O nome dela é Mariduvi Tênis Moura Silvazinho Silvazinho Tênis Moura Tênis Moura Atualidade E esse é pra galera dançar Vem com os pertinhos de forró Vem Eita, que pressão E o arregação do forró Chama pra dançar Chama, chama É pra gente É o seguinte Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invade o meu coração Por favor Estou daquele jeito Queimando o peito vulcão Mas isso passa É passageiro Se você não tem certeza Saberia o que faz Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se você não tem certeza Saberia o que faz Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Se você não tem certeza Eu não me entrego Que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que Esse nosso amor combina Vai ser gostoso Chama Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que Esse nosso amor combina Vai ser gostoso Chama Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Vem, vem, vem Que balançado e gostoso é esse, Marleite? Os garcinhos do forró Os garcinhos da atualidade pra vocês Esses são os felizes de São Paulo do Porto Engenho Oh, meu Deus do céu Segundo Um beijão pra todos no meu Facebook Marleite Sem querer Comecei a me apaixonar por você Por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Estou daquele jeito Queimando o pleito vulcão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor tenho certeza Saberia o que faz Eu não me pego Tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu pego Mas isso passa É passageiro Se fosse amor tenho certeza Saberia o que Já não me entrego Tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero te ser Salva meu amor Prometo Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero cheiro Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser É passageiro Se fosse amor tem certeza Se fosse amor tem certeza Sabe o que eu pego Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Qualquer garota sabe muito bem o que eu pego Gatinhos do forró Gatinhos do forró Gatinhos do forró Com você eu vou a lua meu amor Vamos começar Um beijão em São Paulo Com a tênis de região Vem ver Gatinhos do forró Alô minha amiga A vontade que eu tenho É cruzar os cento mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Precura te amar Sem pressa de ir Eu diga sim E a vontade que eu tenho É pegar carona No primeiro disco Voador E pra amar Te desfrutar Todo esse amor Botar você no colo Pra menina Te amar como se deve amar Canta Marlady Me diz o que eu faço Pra você acreditar Acreditar E esse coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Sua volta chega a incomodar Não gela tudo sim O seu calor Marlady Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Ai, por amor Faça isso Tanta solidão A uma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei, chega pra mim não, não foi mentira Se eu me empreguei, foi por amor Toda solidão, romantismo, é alma ferida Então vá, vão longe da sua paixão E aí? Passava seu coração, é muita pressão com os gatinhos do forró É isso aí que eles moram Gente, eu tô muito feliz Sou muito agradecida a Deus Pra passar pra vocês esses meus sentimentos Uma lozão especial para todos os músicos Me diz o que eu faço pra você Acreditar Que esse coração ainda vai o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua volta chega a incomodar Ou zela tudo sem o seu calor Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão, romantismo, é alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei, chega pra mim não, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Então vai Vem a salvar meu coração Vem a salvar meu coração Vem a salvar meu coração Alô, Rafaela Paixão fatal Desejo de menina E gatinho do forró Me pedi só pra te encontrar E agora o que faço Se eu não me acostumar Se eu não me acostumar A ficar sem o teu abraço E é loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com seu beijo É demais Você é demais Você é demais Demais, demais É demais Você é demais Demais, demais Jogo charme pra mim Fico assim Te pedindo mais Te pedindo mais E é loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com seu beijo É demais Você é demais Demais, demais É demais Você é demais Demais, demais Se é gatinho do forró Mas por um romântico pra você Se apaixonar Simbola, galera Vamos compartilhar a nossa live Vamos fazer orações Que a noite só está começando Quem sabe vai cantar É demais, demais E me sacia com seu beijo Vai cantando, viu, simbola? É demais Você é demais Demais, demais Demais, demais É demais Você é demais Demais, demais E é demais Você é demais Você é demais Demais, demais E é demais Você é demais Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo aqui pra minha avó É isso aí Vamos se apaixonar Eu me lembro de você Quando estou aqui Eu me lembro aquelas horas De beira alegria Quero mais Eu não posso deixar Você luzes de mim Ninguém sabe por aqui Longe se encontrar Tô sofrendo há quanto tempo Ainda tenho que esperar Coração Fique inquieto, não para O que será de mim Se eu não se encontrar É muito difícil Compre a emoção Dentro do peito O que aconteceu Não tem igual Sem você Estou morrendo Não deixa Vem Vem me fazer feliz Não demore pra cega Já não suporto mais Eu não posso mais se ferir Eu preciso se encontrar Pra você se amar Quando eu me encontrar você Quero entregar esse amor Que aqui dentro está Quem sabe por aqui Longe se encontrar Tô sofrendo há quanto tempo Ainda tenho que esperar Tô sofrendo há quanto tempo Fique inquieto, não para O que será de mim Se eu não se encontrar É muito difícil Compre a emoção Dentro do peito O que aconteceu Não tem igual Sem você Estou morrendo Não deixa Vem 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 me fazer feliz Não demore pra cega Já não suporto mais Eu não posso mais se ferir Não me deixe aqui Tão só Vem me controlar Bem possível de apaixonar Vem em São Paulo No Boquimzinho Fui na energia positiva Nos corações de vocês Amo todos vocês O meu coração Não vai viver assim Não me vença Aqui tão só Sem me controlar O meu coração Não vai me impedir Eu preciso nos encontrar Pra gente se amar Quando eu encontrar você Quero entregar esse amor Que aqui dentro está Eu não posso viver Sem você Sim, vamos dançar Vamos dançar Vamos lá Muita operação Ta Desce, desce, desce asse pinigate Desce, desce, desce Ela tá se achando Desce, desce, desce pinigate Desce, desce, desce pinigate Ela tá se achando E ela chegou sozinha no forro Tanta gente pra dançar Ela pegou dançando o sol E ela chegou sozinha no forro Tanta gente pra dançar Ela pegou dançando o sol E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela regra tudo E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando, ela subia na cadeira Com a saia bem curtinha Vai quicando e rebolando E mostrando uma calcinha Ela subia na cadeira Com a saia bem curtinha Rebolando, rebolando Mostrando uma calcinha E eu só, só olhando 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 Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando A gata tá se achando Só olhando e eu só, só olhando e eu só, só olhando Ela tá se achando e eu só, só olhando e eu só, só olhando e eu só, só olhando Vai! Quebra, Agatha Rayala! É sopa, paga! E se mora assim, eu sou magda, Agatha Rayala Oh, meu Deus do céu, Agatha Rayala! E vamos seguir Agatha Rayala nas redes sociais É isso aí! Quebra, quebra, vai! E ela subindo na cadeira com a saia bem curtinha Vai ficando e rebolando e mostrando uma calcinha Ela subindo na cadeira com a saia bem curtinha Vai ficando e rebolando e mostrando uma calcinha E eu só, só olhando e eu só, só babando e eu só, só olhando Ela tá se achando e eu só, só olhando E eu só, só olhando e eu só, só olhando Ela tá se achando e eu só, só olhando E eu só, só olhando e eu só, só olhando Ela requetando e eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando Alô, Cecil, pela sua participação especial Na nossa live de gatinhos do forró Quebrada, terra e alavá Porque nós somos Os gatinhos do forró Vamos embora Vem comigo assim Apaga a luz e vem deitar Te esconda a raiva na minha boca Que você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Vamos dançar, vamos dançar, não põe Os gatinhos do forró Pra que brincar Se a gente não tá lá, cá mesmo Pra ter todo esse desespero Se você sabe que na hora dá Você desfaz as mãos e volta pro lugar Limpa esse rosto Com essas brigas do forró Com mais amor e menos roupa E ser gatinhos do forró Na caçom e menos roupa Na caçom e menos roupa Vem com ela e mora Vem, vem O gatinho apaixonado deles Pra que brincar Se a gente não tá lá, cá mesmo Pra ter todo esse desespero Se você sabe que no fim das roupa Se você desfaz as mãos e volta pro lugar Apaga a caçom e volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem doitar Desconda a raiva na minha boca Porque você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem doitar Que a gente faz amor a noite toda E para logo com essas brigas boas Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem doitar Apaga a luz e vem doitar Desconda a raiva na minha boca Que você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem doitar Que a gente faz amor a noite toda E para logo com essas brigas boas Com mais amor e menos roupa Acaba não, não Um beijão especial pra Silvinha Insome E família E os pais E os pais O nome dela é Mari Nunes Silvio Pinho Um beijão especial pra toda a galera Do meu piscicloque Um abração especial Temes Moura Sou um banqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas pro amor ninguém explica Eu sou de família pobre De família rica Vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela Ele querendo ou não Seu analfabeto Na garupa da minha cela E o cavaleiro Já que o pai dela não recebe Então fugir é o que me resta Eu, eu, meu cavaleiro Meu amor é pai dela A senhora é da garupa da minha cela Eu, eu, meu cavaleiro Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta Eu, eu, meu cavaleiro Oh, meu Deus do céu Acaba não mudando Diz o que eu faço Esse é o que eu faço Esse é o que eu faço Do meu Brasil Sou um banqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso o pai dela é contra Sou analfabeto e ela é formada Mas pro amor ninguém explica Eu sou de família pobre De família rica Vou fazer o que mandar meu coração Eu vou casar com ele Joga a mão pro chão e caminha E eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela E o meu cavaleiro Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta E o meu cavaleiro Eu vou levar ela Simbora na garupa da minha cela E o meu cavaleiro Já que o pai dela não aceita Então fugir é o que me resta E o meu cavaleiro Porque nós somos Os gassinhos do forró Um abração pra meu amigo Reginaldo Que se encontra aqui Um beijão pra Simone E família Meu amor, um beijão pra você Você é a garota, viu Simone? Simbora é a filha Curtir, compartilhar, serão depressão Simbora me chamando, tia Maria, Mariana Vem ver! Eu tenho um ranchinho E o meu cavaleiro É Tênis, tantas e gatinhos do forró Vamos, irmão! Canta, Tênis! Eu tenho um dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo que pra cá você vai faltar Eu tenho um ranchinho E o pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Simbora, Tênis! Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deus Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deus Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida deus Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Não vai faltar Eu morrer Cuida deus Vem pra forração Iluminação e luz Já chegando, nego Chama pra dançar Tinha de forró Vem pra casa Não vai faltar Minha linda Por favor, casar mais eu Valeu, menino Obrigado Show de bola Valeu, meu amigo Valeu, gente É um prazer ter você aqui Nesta noite Viu, a Brindia Estando cada vez mais Valeu, meu irmão Obrigado Valeu, meu xará Valeu Fique agora com os gatinhos Forró Pra mim foi um prazer imenso E segue lá das redes Música 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 Eu venho aqui comigo, eu venho É tudo comigo, eu venho É muito feliz A essa hora A sua foto não contigo O que você tá fazendo agora Sou mais um amor comum Que você conspeça nossa história Mas eu achei Eu penso que você Tá fazendo agora Ele tá no vivo a voz Ouvindo o seu canal de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor Eu já estou Ele tá no vivo a voz Ouvindo o seu Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor Eu já estou Cacendo com a voz Tocando seu coração em forma de piseiro Meu amor Como todos vocês Estão se lembrando Alô aqui a Maria E a gente chegou Uma lozão pra Fernando Que se encontra aqui Viu, Fernando? Sucesso! Ouvindo o seu coração em forma de piseiro Ouvindo o seu coração em forma de piseiro Ouvindo o seu coração em forma de piseiro Dance, meu bem Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Iê, 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 iê E esse é pra quem curte muito a lampada Vem com os cartinhos de forró Vem, Cicinho, Cicinho, cadastralo, não vai? Nossa! Balance no A, no B, no C Balance no BB Você precisa conhecer Vem meu meu prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado Vem me forte com você Você minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dança Desce meu bem Vem que eu estou com você Não te troco por ninguém Dance, balance, dança Desce meu bem Vem que eu estou com você Vamos ler, só eu e você Vamos ler, só eu e você Quebra-se sim o potivar É a garra da raiala Vem amor comigo Vem me amar Tem que ser agora e eu não posso esperar É o fogo atende das paixões Que faz da vida um mar de emoções Os beck Vem amor Vem me amar Tem que ser agora e eu não posso te esperar É o fogo atende das paixões Que faz da vida um mar de emoções Só eu e você No bambu, no bambu, no bambu, no bambule Só eu e você No bambu, no bambu, no bambule Só eu e você No bambu, no bambu, no bambule Só eu e você No bambu, no bambule Simbora! Joga a mão pro céu e vá! Certinho o seu forró Pra galera lampar É pra dançar Ria papapapapaparara Vem esmora! Marilume! Porque nós somos Os gatinhos! Fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga O que será Pra poder contar Quando teu corpo no meu se encontrar Passar que vou Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô preta Preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga O que será Para contar Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte Bateu forte a capoeira Pintou, virou, bateu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Ô, agata Quebra-se isso, vai! Mostra pra que tu veio, vai! Uh! Papá, papá, papá Papá, 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 papá Parará Estamos aqui Construindo o trabalho dele É pra representar, viu? Vai sim, pintou Não mais tem participação de Adson Lins Não é vocês? E vê nós fizeram aí Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai se fazer Voltar atrás O errado sou eu O meu filho foi meu Como é que eu perco o amor Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Uh! Manda um álbum especial também pro pessoal Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Uh! E se fizeram na churra do forró Gatinho Faça sua doação, gente Tem muita gente que precisa da doação em vocês Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai se fazer Voltar atrás O errado sou eu O Brasil foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só Me dá só mais um beijo, pai Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Uh! Me dá só mais um beijo Uh! Uh! Beijo 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 Uh! Uh! E vem mais sucesso gatinho do forró Uh! Sem sucesso E a pressão Amo vocês Um abração Para os que fazem Os gatinhos do forró Uh! Vem mais sucesso aí XAMAM varit no jardim do forró Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto